Tem operação contra o tráfico de drogas acontecendo em Toledo, na região oeste do estado. Vamos fazer contato com a Roberta Cunha, que está acompanhando tudo e traz todas as informações, né? Roberta, vai aí com você para atualizar a gente já na sua chegada, né? Sua primeira entrada aqui no RIC Notícias Dia. Um bom dia. Oi, Manu. Bom dia para você também, para quem acompanha o RIC Notícias Dia. Pois é, polícia civil e militar estavam nas ruas desde as primeiras horas da manhã de hoje. Helicópteros sobrevoando alguns bairros aqui da cidade de Toledo, onde pelo menos 11 mandados judiciais foram cumpridos. Foram eles oito de busca e apreensão e quatro de prisão. O combate é ao crime organizado, ao tráfico de drogas local, criminosos, traficantes que agem aqui no município de Toledo. Na manhã de hoje, nós acompanhamos parte dessa operação, acompanhamos inclusive a prisão de um desses suspeitos de comandar aí o tráfico de drogas aqui na cidade. Viu, Manu? A investigação começou em novembro do ano passado com a prisão de um traficante que estava transportando aí cerca de 10 quilos de maconha. Diante disso, foi aberto então um inquérito, uma investigação longa e então foi deflagrada hoje a segunda fase da Operação ISAR, que contou então com mais quatro nomes suspeitos de comandarem esse tipo de crime aqui no município. Logo mais nós teremos então uma conversa, uma coletiva de imprensa com o balanço dessa operação também, junto com o delegado-chefe aqui da 20ª Subdivisão Policial de Toledo e os detalhes a gente traz também durante a nossa programação, Manu. Roberta Cunha ao vivo com as informações lá da região oeste do estado, então operação que mira o tráfico de drogas lá na região acontecendo neste momento. Roberta fica com a passagem liberada aí, né? Vai continuar apurando todas as atualizações, se conseguir conversar com alguém, se tiver uma nova informação, pede passagem que você chega aqui para atualizar toda a nossa audiência. Obrigada, viu, Roberta, aí pelas informações.